Música Salve galera, sejam bem vindos a mais um vídeo Bom galera, hoje estou começando o vídeo naquela cachoeira que eu vim visitar uns meses atrás aqui Essa cachoeira galera, ela tem quase 200 metros de altura Então mano, você já imaginou a queda de água que deve ser aqui, mano? É muito top! E todas as vezes que eu venho aqui pro estado do Paraná, eu venho visitar essa cachoeira Mano, vocês não tem noção a altura que é aqui Tipo, um deslize aqui, mano, é mortal As pedras aqui são muito lisas, tá ligado? Então não pode moscar, velho Tipo, é muito lisa mesmo, tá ligado? E velho, o meu pior medo não é tipo deslizar na pedra e cair lá pra baixo Porque eu estou tomando bastante cuidado, né? Inclusive, meu tênis também não é escorregadio E eu não vou ficar me arriscando pisar tipo... Aquele lugar ali, galera, ali é limão, tá ligado? É muito escorregadio, então um deslize ali o cara cai mesmo O meu medo aqui é tipo se der uma enchente, tá ligado? Você viu um monte de água de lá, ó Porque aqui realmente acontece isso, cara Quando chove, vem um mundaréu de água aqui E você pega o cara, mano, não tem escape Então eu falo pra vocês uma coisa Quando vocês virem visitar um lugar como esse Fica num lugar seguro que é muito melhor Porque sua vida, mano, vale mais do que uma foto, né, mano? Eu venho porque eu sou meio louco, né, mano? Então eu gosto, tá ligado? Porque eu assim, galera, ó Todas as vezes que eu venho aqui Eu chego na beira dela, ó Aqui é muito liso, galera Onde eu estou pisando aqui, ó Tá vendo? Aqui é um limo, ó A parte verde aqui não é tão escorregadio Mas aqui, mano Meu amigo Se tu pisar aqui e escorregar, filho, já era Um abraço pro garqueiro Toda... Ó, esse aqui é liso, ó, mano Pisou aqui, já era E olha a altura, mano Olha a altura dessa cachoeira, moleque Mano, cê é louco, tio E tem gente que pula daqui, tá ligado? No bug jump Então, velho, um dia desses Se os caras estiverem pulando aqui, eu vou pular E pra descer, velho A gente vai ter que fazer todo esse percurso aqui, ó Tá vendo esse cânion aqui? A gente vai ter que dar a volta lá por trás, entendeu? E vim seguindo o rio, mano, é muito difícil a trilha Não é qualquer um que faz É mais ou menos umas duas horas de caminhada E agora são quatro horas da tarde A gente vai pegar a trilha, mano Falando do dia lá embaixo Só pra dar um mergulho e entrar bem embaixo dela Porque da última vez, tava frio demais E a gente não, não deu nem pra dar um mergulho, né? Só de chegar nela, mano, já se molha tudo Então, bagulho é top, mano E água de cachoeira é gelada Cês não tem noção Top lugar, né? Sem palavras, né, mano? Cês tem meio da altura que eu percebi, né? Tem, tem meio da altura Os caras já ficaram meio longe e tal Olha o Léozinho, o jeito que tá ali E aí, Léo, tem meio da altura, pai? Mais ou menos Vou ser bem sem medo Eu não tenho porque já chegar ali todo Mas não vale a pena, né, mano? Vale muito a pena, mano E a gente voltou nesse país Não, não vale a pena chegar ali do lado, né? Ah, ali do lado não sei Não vale a pena, né, pai? Não vale, mas eu acho que eu vou ir ali só pra ver Não, não vai, mano Eu quase escorreguei, tá? Então não vou É perigoso A melhor coisa, galera Cê ficar num lugar seguro Apreciar a paisagem de longe E não ter risco, né, mano? Tipo, eu gosto, tá ligado? Eu gosto de sentir adrenalina Gosto de chegar perto do bagulho, mano Porque olha onde que a gente tá aqui, ó É muito alta É quase 200 metros, entendeu? Então se cair aqui, velho Nem adianta ir buscar o cara Porque não sobra nem fiar Mas, Léo, vamos descer lá embaixo? Bom, vamos descer lá embaixo Porque dá, né? Agora umas 4 horas 2 horas de caminhada Ótima vez, gente, umas 2 horas, né? 2 horas, né? Então, mano, nós vamos chegar lá Então a gente vai lá estar de noite, mano E agora, como que é verão O horário fica Pra escurecer É lá por umas 7, 8 horas Demora mais, tá ligado? Então vamos aproveitar e descer Vocês tem lanterna, hein? É, tem Tem a lanterna Ó, o Léo já tá caindo aqui, mano Ele quer chegar lá na... Não, para, né? Tem a lanterna do seu lá Ó, eu tenho o Shai, meu O Shai você trouxe E tem a lanterna dele E tem uma lanterninha aqui também Ah, e a água vocês trouxeram? Mano, vocês não... Só isso de água vocês trouxeram, mano? Olha a nossa água, ó Só 2 litrinhos Só isso Olha só o que é o bom, mano É que quando a gente vem pra esse lugar aqui Não precisa de água, mano Porque a água que a gente vai encontrar na trilha ali É cristalina Então, velho Eu até prefiro aquela água do que essa aqui Essa câmera aqui, galera Vocês vão ver a altura que é Porque aquela ali é meio fechada E essa aqui é bem aberta Vocês vão ver a altura E vocês vão querer ir comigo mesmo? Cara, vamos ir Mano, eles querem sentir o pesadelo que é chegar ali Então, mano Eu não tô responsável pela vida deles, né? Cada um é responsável Então já era, pai Aqui que é escorregadio, mano, ó Esses bagulho aqui, ó É melhor vir descalço mesmo Ô, Léo Você sonhou com eu caí daqui, né? Isso é desgraçado É, tá amarrado Mano, o Léo sonhou que eu caí dessa cachoeira Tipo, ele veio desde lá falando pra mim não chegar ali Mas eu vou, mano Ó, agora já vai Vai dar pra vocês terem uma visão, ó É muito alto, né? O bagulho é cerebroso, né? O problema é dar uma tortura no cara, né? Não sei Você tem morado pra chegar aqui? Eu não É muito alto, galera Vocês não tem noção, mano Dá a altura que é o bagulho Eu vou até sair daqui Porque eu não vou abusar, né, mano? Ficar ali moscando Mas vamos pegar, então Vamos começar a descer Bom, é Antes que comece a escurecer, né? Vamos aproveitar Porque é duas horas de caminhada Só pra descer lá, filho Então Tem muito chão pela frente, tá ligado? Vamos olhar, ô, Pati Bora lá Não vai enxer, né? Bora lá Lembra que eu falei pra vocês pra beber dessa água? Lembra? Galera, olha só o que a gente encontrou morto aqui, velho Eu não sei se é capivara, cachorro Parece ser um bode, mano Não dá pra saber, mano Eu acho que é um porco, velho Será que é um porco? Capivara ou... Parece, né? Bom, a gente não vai mexer Porque o bicho já faz uns dias que tá morto aí É meio complicado O cheiro já tá forte aqui E ele tá quase caindo na cachoeira, mano Um pouquinho de enchente que der aqui Ele vai cair lá pra baixo Parece um cachorro, né? É um cachorro, né, mano? É um cachorro, galera Falei pra vocês Sempre quando eu venho pra floresta, mano Eu não tô nem aí Eu bebo água do rio Claro, floresta, né? Não é de cidade Porque a tonalidade dessa água realmente Ela não tá, sabe, cristalina Mas é água de cachoeira Com certeza lá pra cima Ah, nem sei, mano Eu só sei que se eu tiver com sedotol mesmo E que se lasque O meu organismo, mano Já não é tão Nutella, tá ligado? Tipo, tudo que vermes e bactérias Eu mato tudo O meu organismo é da hora, mano Mas já você que é Nutelão, né? Se você tomar essa água Tu morre no... Não, eu não vou tomar não, filho Isso aí parece um porco, uma capivara Não, eu acho que é um cachorro, mano Cachorro, pra ver Só que ele tá estufado, né? É, ele tá estufado, mano Que nem eu falei pra vocês Pode ser que ele caiu dentro do rio com a enchente, tá ligado? E trouxe ele pra cá Ah, mano, só sei que vamos embora aqui Que bagulho tá feio Aqui dá pra vocês verem a altura da cachoeira, mano Tem 196 metros de queda de água Parece até que ela tá caindo em câmera lenta, mano Tipo, é uma visão privilegiada, mano E, velho, esse mirantezinho que eu sempre tiro Até tirei uma foto, vai tá no meu Instagram Quem quiser seguir meu Instagram, tá aparecendo aí Olha essa pedra, velho Tipo, o pessoal que vem aqui, mano Fica com medo que ela, sabe, desmoronar Mas, mano, dá medo, cara, dá medo Olha a altura se cair daqui, pai É muito alto, mano Só que a vista, filho Olha esses cânion aqui, ó Desse lado É sem palavras, mano É muito bonito É muito top A gente vai tirar várias fotos aqui Então vão nesse perfil aqui Que segue em peso E, mano, a foto é irada Bom, mas vamos parar de falar, né? E vamos pegar a trilha, né, Léo? Vamos dar, cara A trilha de novo Dessa vez Só vai eu e você, meu irmão Fechou Porque eu acredito Se a gente levar vocês Pode ser que atrase um pouco Atrasa Da outra vez eu fui Eu atrasei vocês Atrasa É, porque é duas horas de trilha, Café Então é melhor vocês ficarem aqui Porque aqui é de boa Pra vocês, tá ligado? Voltarem pro carro Eu até vou, mas eu não quero Não quer por quê? Porque eu não quero Bonito aqui em cima Não vai embaixo É verdade, mano Então eu vou deixar vocês ficarem atingindo Na foto de vocês aí Vamos parar de enrolação Vamos começar a caminhar aqui na trilha Da última vez a gente levou duas horas pra descer Só que, porém Agora não tem ninguém pra atrasar o nosso lado Dá pra nós sentar a botina O lugar mais difícil É chegando na cachoeira Que, velho Vou mostrar pra vocês com detalhes Se não é chegada de dia Olha só como é que é a trilha aqui, ó Ela é bem fechada, tá ligado? E a gente só tá descendo por enquanto Tipo, pra chegar na cachoeira É bem de boa Porque você só desce Mas pra voltar, mano Tu que já tá com... Olha, meu irmão já tá com o joelho estourado ali, ó Tá fudido Tá lascado Tem mesmo? Tá claro Aí, Léo Fudeu pra ti, cara Tem o quê? Tem leão, tem tigre aí Leão, eu já tava analisando Que a gente vem, ó Olha só, de calção O meu irmão tá de chinelo Não trazemos nenhum facãozinho Uma coisa que eu sempre digo, mano Entra na floresta Com água, alimento É um facão, tá ligado? Alguma arma pra você proteger Porque aqui tem bastante, mano Tigre, leão Então, mano Entrou desprevenido aqui É capaz de dar merda Ainda mais que a gente vai subir de lá Bem de noite Bem no escurão Mas, ó, galera Isso aqui é importante, mano Essa trilha Ela tá bem sinalizada Que eu falei pra vocês Não é difícil o acesso Ela é fácil o acesso Ela tem a setinha aqui, ó Aqui já tem uma estradinha, ó A galera vem de quadriciclo Eu acho, de cavalo Só que quem vem a pé Aí pra cortar caminho Realmente tem que vir Por essa trilha aqui Realmente a gente passar Um dia aqui, mano Nessa floresta A gente consegue explorar ela toda Inclusive, com certeza Tem mais cachoeira Fora aquela ali Porque aquela eu sei que é a maior Ô, Jonathan Deixa eu falar pra ti Mas, com certeza Deve ter mais cachoeira, mano Então, um dia se a gente vir Vai dar certinho pra gente explorar, velho Ei, deixa eu falar um negócio pra ti Parece que a gente tá num filme, sabe? Já assistiu aquele O Pânico na Floresta Que é um velho Que mata as pessoas Que tem uma família Toda deformada Que vem e come o ser humano A carne do ser humano Não parece, mano Ô, Léo tem cara da pira, mano Que tá louco, velho Não, você não vê Quando eu desligo a câmera Ele começa a falar cada bobagem, velho Pelo amor de Deus Ó, mano Parece Cara, assim, ó Se eles não Se eles aqui não quisessem descer comigo, mano Eu ia vir sozinho É, dá medo, mano Andar aqui nessa floresta Sozinho O velho indo O paninho na floresta Vai atacar a pessoa Ia comer a tua carne É, mano Deus do livro Nem me fale E aí Que sacrifício Mas vale muito a pena, cara Olha só Se a gente chegar um pouquinho mais perto ali A gente já se molha tudo Nossa missão agora É chegar embaixo dela ali, Léo Tem coragem? Vamos dar ali, mano Vamos dar ali Tá gelada, tá? Não, mano Tá muito calor Eu sei que nem um condenado Só pra chegar aqui Não, eu digo A água tá gelada, tá ligado? Não, sim, então Vamos entrar Porque a água tá gelada E já tira a nossa capinha Bora lá, tipo, time Bora lá, né? Vamos lá, então, galera Que agora É a melhor parte, né, mano Que a gente merece também Depois de toda essa caminhada E apreciar essa beleza aí Mano, olha onde a gente tava lá, velho Lá em cima, velho Olha só Parece que a água tá caindo em câmera lenta É um sacrifício Mas vale muito a pena, mano Ó cedo Oi, senão Ó, oi Ó Ó Ó Ó Ó Ó Nossa, galera! Acidentes acontece, moleque! Bom, galera, acabamos de chegar aqui no carro, já tá escuro, né? Foi um sacrifício pra nós chegar até aqui. Pra subir foi mais demorado ainda, porque deu mais de uma hora e meia, cara. A gente tava muito cansado, passou o vaqueiro do Leo, parecia um gambá, tá ligado? Mentiroso! Mas o mais legal é quando a gente chegou ali, tinha um riacho ali, a gente tomou um banho, mano, top! A chuvaqueira agora vai ficar, ó. Aí, ó. Tá dentro! E, mano, ele não trouxe roupa, a gente veio prevenido, eu e o meu irmão ali. Todo mundo trouxe roupa, menos o Leo, vai ter que voltar de toalhinha, ó. Tá fudido! Mas foi um rolê muito top, mano, é sério. É a melhor coisa que a gente faz sempre. E, velho, se você deixar muito like aí, a gente vai vir acampar aqui e vai poder explorar todas essas cachoeiras que tem aqui, mano. Vai ser muito top! Então deixa o like, deixa seu comentário, que é muito importante. E me segue no meu Instagram, que lá eu atualizo vocês de tudo, mano. Esse rolê que a gente fez hoje, eu já postei vários stories lá, porque aqui, né, mano, eu já gravei esse vídeo há vários dias atrás. Então, lá vocês vão ficar atualizados, beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. É nóis, valeu! Até o próximo vídeo! E, galera... E pra quem... Gravando! E pra quem me segue lá gravando? Tchau, tchau!